A recolha dos dados das pescas é realizada diariamente em diversas praias do país pelos inquiredores e controladores da direção das pescas. Recolhem nas praias tipo de peixes pescados, a quantidade e fiscalizam o tipo de malha que utilizam para esta atividade. Esta quinta-feira, na Biblioteca Nacional, foi realizado o Ateliê de Restituição dos Dados das Pescas dos Anos 2015 e 2016. A direção das pescas tem um serviço de estatísticas, onde nós processamos os dados estatísticos que nós recolhemos nas pescas. E nós estivemos aqui reunidos durante dois dias para restituir os dados que nós recolhemos no terreno dos anos 2015 e 2016. Esses dados vão nos ajudar na planificação das nossas atividades, na gestão dos próprios nossos recursos. E qual foi o tema do workshop? O workshop denomina-se Ateliê de Restituição dos Dados Estatísticos de Pescas. E esse ateliê enquadra-se nas atividades da direção das pescas, em que contamos com o apoio financeiro da FAO, que nos financiou este projeto, onde nós temos uma equipa de inquiredores no terreno permanente, que recolhe os dados de captura das embarcações e nós tratamos esses dados para nós sabermos todas as informações sobre captura. E nós vimos que as informações indicam que nós estamos em cerca de 11 mil toneladas de peixe anuais, só a pesca artesanal. O ateliê de dois dias foi bastante proveitoso, segundo o diretor das pescas. No final saíram do encontro algumas recomendações. Estes dois dias foram bastante proveitosos. Nós aproveitamos para validar estes dados, onde também saíram algumas recomendações, como a necessidade de nós incluirmos mais elementos nas estatísticas de pesca, incluindo estatísticas sobre a pesca semi-industrial, estatísticas sobre a pesca industrial. Nós tomamos boa nota de todas as recomendações que foram aí feitas e vamos continuar a trabalhar para termos as informações estatísticas de pesca mais atualizadas e à altura das exigências do país. No ateliê foi aproveitado para se fazer a apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no âmbito do projeto do PNUD de vulgarização dos dados da ODS. O PNUD e o governo também têm uma ação, que é de vulgarizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no número 14, que tem a ver com o sector pesqueiro. E nós aproveitamos, com todas as partes interessadas, são as pessoas ligadas à pesca, envolvemos o PNUD também para fazer uma apresentação desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e debater para sensibilizar também os pescadores para a necessidade de nós protegermos os nossos mares, os nossos recursos marinhos. A apreciação dessa consulta, que é o segundo depois de Lovata, foi muito bem. E eu acho que a participação e a contribuição dos participantes foi muito bem e muito pertinente. Ainda, o que o sistema das Nações Unidas e os outros parceiros deveriam fazer, o parceiro de desenvolvimento, é acompanhar o governo para poder implementar a recomendação que vão sair dessa consulta, porque a última consulta vai ter lugar no Cauê. E esse é no quadro da preparação de uma grande conferência sobre o oceano, lá em Nova Iorque, que vai ter lugar dia 5 para dia 9. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, onde as metas e indicadores do ponto 14 estão virados para a conservação e uso de forma sustentável dos oceanos, mares e outros recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.